Olha, uma jovem que se considera a Barbie do Tráfico foi presa com mais de 50 frascos de lança perfume. Vamos saber mais informações sobre essa prisão com o capitão Adriano Lima Soares. Capitão, boa tarde, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral. Ela mesmo se intitula Barbie do Tráfico? Boa tarde, tudo bem? No dia de ontem, as equipes do 13º Batalhão, seguindo as diretrizes da Secretaria de Segurança Pública e do Comando da Polícia Militar, realizaram abordagens, estão intensificando as abordagens na região noroeste de Goiânia. E ontem foi abordado um casal, eles estavam com um quilo de craque e em diligências posteriores foi presa essa Barbie do Tráfico com esses lança perfume. Ela mesma se intitula como Barbie, capitão? Exatamente, no meio que eles convivem, entre os criminosos. E ela tem esse vulgo de Barbie do Tráfico. Olha a foto dela aí, olha a imagem, com as mãos para trás, algemada agora. A casa caiu, né? A casa caiu, vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Ela sumiu logo de início ali, de imediato, que essa droga toda era dela? Eles sempre tentam desviar ali a responsabilidade, né? Falam que estão guardando aí para outras pessoas, mas a gente sabe que, na verdade, o tráfico é uma rede, né? E ela faz parte dessa rede aí. E ela traficava mesmo, não era só aquelas mulas do tráfico que fazem o transporte da droga, não. Ela era responsável também pela venda? Sim, geralmente as mulheres que participam dessas ações criminosas, elas tentam passar para o despercebido, né? E esse tipo de droga é muito comercializado aí nessas festas clandestinas, né? Que ocorrem aí. E ela era uma dessas que repassava nas festas o lança-perfume. E vocês têm observado, capitão, o aumento no número de mulheres envolvidas aí nesse tipo de crime ou não? Sim, as nossas prisões, né? Tem sido mais frequente aí a presença de mulheres, né? A atividade do tráfico não é uma atividade que a gente considera, assim, um dinheiro fácil, né? Mas quando a casa cai, acaba saindo bem, cara, né? E as equipes do 13º estão aí atuando aí, intensificando as abordagens e essas prisões aí vão ser cada vez mais constantes. Homem ou mulher, com rostinho bonito, não importa. Entrou no mundo do crime, meu amigo, é cana. E a polícia está atenta, fazendo o trabalho dela, trabalho que tem que ser feito de colocar essas pessoas atrás das grades. Capitão, parabéns aí à nossa polícia militar, por mais essa prisão, né? Tirando de circulação. Que agora a justiça faça parte dela, de manter essa mulher aí atrás das grades. Se intitulando como Barbie do tráfico, né? Com rostinho bonitinho ali. E aí convence aqui, convence ali. Só que a polícia, ela não convence, não. Valeu, capitão. Mais uma vez, forte abraço aí. Obrigado pela participação. Obrigado.